Um homem foi preso pela polícia militar após uma tentativa de furto em uma loja no centro de Ipatinga, aliás, no centro de Caratinga. O sargento Leonardo Marques participou da ocorrência e ele vai falar detalhes pra gente aqui. Põe ele pra falar aí, Jairão. O funcionário da ótica percebeu aí o momento que o autor se apropriou aí de um óxido só, subtraiu em uma sacola e fugiu. Nesse momento o funcionário correu atrás desse indivíduo, conseguiu alcançar e pra fugir o autor aí desferiu o soco contra ela, arranhou algumas escoriações e fugiu sentido ao hospital. A polícia militar chegou ao local e presa imagens de segurança, conseguiu identificar o autor e foi reconhecido. Iniciamos então o rastreamento, já no bairro Doutor Eduardo, conseguimos prender em fragante direito.